Fala pessoal, tudo bom? Hoje o nosso vídeo vai falar sobre ser taxado aqui no Brasil por comprar um produto de fora Então se você foi taxado, se você quer saber como resolver Então fica nesse vídeo que eu vou te dar 3 pontos importantes para fazer pós ser taxado E o terceiro é o mais importante Então se inscreve no nosso canal, fica nesse vídeo que vai te ajudar bastante Pessoal, o primeiro ponto importante de você ser taxado é você fazer o cadastro dos correios, minhas importações Então a gente vai mostrar a vocês passo a passo de como fazer esse cadastro da minha importação nos correios Após realmente fazer esse cadastro, você vai conseguir ter acesso aos comandos Para você conseguir gerar o boleto, conseguir pagar, conseguir ver a data, ver o procedimento todo da sua importação ao chegar no Brasil Pessoal, abre no Google aqui, a gente vai colocar na pesquisa aqui, minha importação, correios, tá certo? Vai aparecer aqui, nessa primeira opção a gente já vai clicar, vai direcionar para a página Se aparecer isso aqui no canto superior direito, se não aparecer nada, né? Bota ali em início, vai carregar essa página de login Lá embaixo, bota lá cadastrar, você vai fazer o seu cadastro Essa primeira página vai perguntar se você é uma pessoa jurídica, uma pessoa física Ou se é um estrangeiro, ou alguma empresa aqui, estrangeira, né? Que vai fazer a atuação no Brasil, enfim Você bota aqui pessoa física, prossegue, e você vai botar o seu CPF, seu nome completo, seu sexo, nascimento E o telefone, muito importante o telefone, porque nesse telefone vai chegar o código de verificação Para você ativar a sua conta, tá certo? Aqui você bota o e-mail e a sua senha A senha aqui com 8 dígitos, ou 15 dígitos, caracteres, né? Com letras e número Presta atenção que após botar ler e confirmar Vai chegar o código de verificação para você validar Após validar com o código Você vai chegar aqui na login, botar seu e-mail, sua senha E vai ser direcionado para essa página aqui Tem esse aviso Mas aqui quando você conseguir localizar pelo CPF Você consegue fazer o pagamento, visualizar o documento, ver os valores, tá certo? Ou botar aqui o código de rastreio que vai conseguir rastrear Pessoal, após fazer o cadastro da minha importação O segundo ponto importante, o passo que você tem que fazer É se ligar na data Você só tem 20 dias para fazer todo o procedimento Caso você não faça, o produto vai voltar automaticamente E você realmente perde tudo aquilo que você já investiu Dependendo da plataforma, dependendo do vendedor Você pode tentar pedir o reembolso e conseguir Mas se ligue que você só tem 20 dias Para conseguir fazer todo esse procedimento Terceiro ponto Que eu acredito que é o mais importante É a questão que quando você gera o boleto para fazer o pagamento Você só tem agora apenas 7 dias Você tinha 20 dias para gerar, fazer todo o procedimento Mas após você fazer a geração do boleto Você só tem 7 dias para pagar o boleto Caso você faça ou ainda está na dúvida Não faça o boleto ainda Se você ainda está querendo saber se compensa ou não pagar a taxa Segura um pouco, pensa, veja, calcule E depois gere o boleto para conseguir fazer o pagamento E aí você vai estar realmente só esperar agora A sua encomenda chegar após gerar o boleto e fazer o pagamento Espero ter ajudado você com esse vídeo Se ajudei, bota aí o gostei Bota no comentário Manda para os seus amigos aí também que foi taxado Para conseguir solucionar o problema deles Até o próximo vídeo Fica na paz Fica na paz